Uff, o VEDA ainda agora acabou e já estamos aqui de novo, siga TT News de Abril. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Bem, acho que aqui nós do TT merecemos um aplauso, vocês queriam que o VEDA continuasse, não é? Enfim, acabou, acabou, mesmo ontem, dia 30 de Abril, o Tolkien Talk durante o mês de Abril publicou 30 vídeos, um vídeo por dia. Participámos naquilo que é um desafio, algo que vários youtubers fazem, que é o VEDA, Vídeo Everyday in April, ou seja, vídeos todos os dias em Abril e o TT conseguiu cumprir. Quero agradecer a todos vocês que assistiram, que estiveram presentes em todos os vídeos e também aos nossos convidados especiais. E se algum de vocês não viu os vídeos todos, se vos escapou algum, eu vou deixar aqui embaixo o link da playlist com os 30 vídeos de Abril. O VEDA foi um sucesso, superou as expectativas, por isso, mais uma vez, muito obrigada. Agora vamos lá então passar às notícias do mês de Abril e vamos começar, como sempre, por falar na série do Senhor dos Anéis da Amazon, que neste momento está parada devido à pandemia mundial, mas, no entanto, ainda no mês de Março começaram a surgir uns rumores que Tom Shippey estava fora da série. Nós ainda, o ano passado, fez agora um ano, no TT News nº 18, quando o TT News ainda era um bebê, agora vamos no 47, nesse TT News falámos que Tom Shippey e John Howe estavam envolvidos na produção da série da Amazon. Foi uma ótima surpresa para os fãs, porque assim, tínhamos aquele conforto, sabíamos que iria haver muito mais respeito pela obra do professor. Mas agora, Corey Olson, que é conhecido como o The Tolkien Professor, disse que tinha falado com Tom Shippey e que não acreditava que Tom Shippey ainda estivesse envolvido na produção da série. Até ao momento, são estas as informações que temos e não há nada oficial. Agora, vamos falar de mais uma constante presença aqui no TT News, que é a Iron Studios. Sim, mais uma vez, temos novas figuras, novas estatuetas. Desta vez, temos duas gamas. Temos duas estatuetas de Legolas e Gimli e estas estatuetas são lindíssimas. Elas são uma recriação daquela cena do filme da Irmandade do Anel, onde a Irmandade está em Moria, estão trancados na sala onde está a tumba de Balin e vão ser atacados por orques e por um trolo. Estas estatuetas são limitadas, são numa escala de 1 para 10, são de polisson e também pintadas à mão com aquela qualidade que nós estamos habituados da Iron Studios. E temos ainda outras figurinhas. A Iron Studios lançou agora uma nova gama de figurinhas que são os Minico, que são umas figurinhas assim fofinhas. Agora está na moda fazer figurinhas queridas e fofinhas de tudo e mais alguma coisa. E os primeiros deles, relacionados com o Senhor dos Anéis, são Frodo, Gandalf e Gollum. Eles são de PVC, ou seja, de plástico, e são também pintados à mão e vêm assim com uma basezinha preta. Mais notícias. Agora, no mês de Abril, foi lançado o audiobook de Beren e Lúthien. No original, em inglês, por Timothy West e Samuel West, que são pai e filho e que também fizeram a narração de A Queda de Gondolin. Para saberem mais informações sobre o audiobook, podem ir à página oficial de Tolkien no Facebook. E agora, notícias menos boas. No dia 31 de Março, nós não chegamos a incluir esta notícia, no UTT News de Março, morreu Andrew Jack, devido à pandemia mundial que temos do coronavírus. Andrew Jack foi o dialeto coach, ou seja, o professor de dialetos, o treinador de dialetos da trilogia do Senhor dos Anéis, de Peter Jackson. Ou seja, ele criou as várias pronúncias e ensinava aos atores, como por exemplo das línguas élficas e também do black speech, da língua negra. Ele também estava envolvido agora na série do Senhor dos Anéis, da Amazon. Dia 16 de Abril, morreu também Jim Deitch, que era conhecido pelos seus trabalhos em desenhos animados, como por exemplo, Tommy Jerry e Popeye. Ele era ilustrador, animador e também diretor de cinema. E chegou ainda a ganhar um Oscar pela curta-metragem que ele fez em 1961, Moonroll. E agora vocês perguntam, Inês, mas o que é que ele tem a ver com Tolkien ou com a obra de Tolkien? Bem, vocês conhecem aquela curta-metragem de O Hobbit de 1966, com uma história assim um pouco estranha? Pois bem, ele foi o animador desse Hobbit. Nós já temos aqui a resenha desse filme no TT 240, feita pelo César. Se não conhecem, vejam então o vídeo, que o link vai ficar aí embaixo na caixa de descrição. Gene morreu em Praga de forma inesperada com 95 anos. Dia 23, morreu também o ator neozelandês Bruce Alpress. O ator interpretou Aldor, que é aquele personagem, aquele velhote que temos lá no Abismo do Helm, no Abismo do Helm, no filme das Duas Torres, que quando está aquele silêncio, antes da batalha, ele sem querer dispara uma flecha e acerta no Hurukai. E aí começa a batalha. O ator morreu com 89 anos, de forma pacífica, mas ele já era uma pessoa doente. Bem, eu não queria acabar o vídeo com notícias tristes, por isso deixei algo curioso para o fim. Nas escavações de São Francisco de Assis, aí no Brasil, foi encontrado um réptil do período Triássico. O réptil foi apresentado por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade Federal do Pampa. Há muito poucas informações sobre este réptil e também sobre a espécie a que ele pertence, mas o curioso aqui é o seu nome. O réptil foi batizado com o nome Elessarus Gondwano Seadans. Algo que sou a vos familiar, Elessarus é inspirado no nome de Aragorn, Aragorn Elessar, porque Aragorn, no início do Senhor dos Anéis, é conhecido como Strider e a tradução que nós temos aí no Brasil é passe-largo e este réptil tem umas pernas muito grandes. Temos aqui então uma curiosa homenagem ao nosso rei Elessar. Mas não vamos ficar por aqui. Entretanto, foi lançado pela Weta Workshop um jogo de tabuleiro inspirado no primeiro filme da trilogia de O Hobbit, Uma Viagem Inesperada. Este jogo chama-se Uma Festa Inesperada e passa-se nos primeiros momentos de O Hobbit quando os anãos estão todos reunidos em casa de Bilbo, em Bag End, em Bolsão. Vou deixar aqui algumas imagens do jogo, que já está em pré-venda e que irá ser lançado em setembro deste ano. O jogo custa cerca de 40 dólares. E é isso pessoal, espero muito que tenham gostado deste vídeo. Ele deu aqui continuidade ao VEDA, mas não, o VEDA não vai passar para Maio. Esta foi sim a primeira sexta-feira do mês. Por isso já sabem, deixem like no vídeo, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam-nos pelas nossas redes sociais, sigam o nosso blog, juntem-se ao nosso grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde e sigam também as páginas parceiras do canal. E também nos podem ajudar ao comprarem livros ou dos artigos na Amazon, utilizando os nossos links ou também subscrever a Amazon Prime Video através do link do TT. Também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal e também se podem tornar legendários. Se nos quiserem ajudar com as legendas aqui do canal, basta irem à caixa de descrição e têm lá todas as informações e também todos os links de tudo o que eu falei antes. Por hoje, ficamos-nos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho!